Se o pessoal da empresa quiser fazer uma café, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os meus amigos da nossa chapa, e Zedor Pro Corinthians, porque foi formada a chapa Pro Corinthians. Ela tem como um slogan de servir o Corinthians, não se servir do Corinthians, como muitas vezes acontece. Então nós temos uma convicção, um plano de trabalho, todo ele voltado em função do Corinthians para fazer um Corinthians grande, um Corinthians que merece se dar no topo dos grandes clubes brasileiros. Hoje, infelizmente, o Corinthians se encontra nesse continuismo todo, uma situação um pouco desfavorável, e que nós vamos ressaltar a falta de planejamento financeiro, se gastando muito mais do que se arrecada, se criando uma fumaça violenta, como o fogo, e depois virando cinzas. Isso, essa administração está continuando nesse mesmo patamar. As dificuldades de honrar os compromissos, em questões prioritárias, como o exemplo, a fazenda de ônibus treina, não ter hoje um local de treino sendo arrastado para Itaquera, para a parte ecológica, não ter um planejamento para se fazer isso desde dezembro, e agora está pronto para o campeonato paulista. Isso é uma falta total de planejamento, e ainda ser humilhado de ser tirado as marcas do Corinthians por falta de pagamento. Isso simplesmente deligra a marca do Corinthians, mas isso não é bom para o Corinthians, infelizmente. Essa falta de credibilidade nos faz, até o momento, não termos um patrocinador. Essa falta de planejamento, todos que aqui estão, acredito que dão saber que as empresas fecham seus orçamentos em outubro para o próximo ano. E dentro do Corinthians isso não aconteceu, mesmo a media hora, dizendo três meses antes, que estava fora do patrocinador do Corinthians. Não conseguiram fazer isso, estão no mês de fevereiro, sendo marcado por alguns jogos com camisas, com marcas não condizentes com a grandeza do clube, sendo pego a qualquer custo, essa dificuldade de atraso de salários que vem ocorrendo nesse momento, e então o que nós estamos faltando é o período de livre financeiro. Nós não temos mais do que a nenhuma para fazer, porque não vamos continuar rolando essa dívida de 100 milhões e vivendo o dia a dia. Dentro de um planejamento, nós temos que fazer um raio-x dentro do Corinthians para detectar a realidade das falhas e fazer um planejamento para não acontecer o que está acontecendo hoje. Hoje o Corinthians, infelizmente, continua na mesmice de sempre. Então nós vamos fazer um diagnóstico de todo o Corinthians, nós vamos ter um prazo para isso, para aí sim podermos ter essa radiografia planejada o Corinthians, antecipar o futuro, para não ter esses erros percalços que nos venham correndo. Trabalhar tranquilamente para podermos 100% fazer com o Corinthians as grandes. O Corinthians tem que ter um plano estratégico para o futebol, tanto de base como profissional, e a base é tudo dentro do clube. Nós vamos criar o CT para que o clube tenha realmente no parque ecológico uma condição realmente de se ter alojamentos, campos de futebol, tudo à altura que o Corinthians possa ter. Nós temos que ter um próprio desenvolvimento de atletas ali para que eles possam desenvolver suas funções, ter fisiologista, tudo aquilo que um grande clube necessita. E para a base não é diferente, ela tem que ser profissional, nós vamos ampliar Itaquera e vamos profissionalizar, levar base como tudo no Corinthians, que é o futuro do Corinthians, onde podemos realmente ter receitas, ter receitas porque hoje é inviável para qualquer clube pagar dentro do Brasil aquilo que acaba acontecendo no futebol mundial. nós não temos essa receita. E vamos comprar uma briga que eu sei que vai ser muito contestada, vamos ter problemas, que dentro do Corinthians só vai vestir a camisa do time profissional aquele atleta que for da base, que for 100% do Corinthians. Nós vamos respeitar o contrato que existe hoje com esses atletas, mas daqui para frente não compraremos garotos com menos de 16 anos, como acaba ocorrendo isso, e não é um privilégio do Corinthians, isso é uma confraria que nós vamos impedir que isso ocorra. Dentro do Corinthians nós vamos negociar direto com os tutores das crianças, e quem quiser jogar no Corinthians será dessa forma, porque o Corinthians é muito grande, dá uma visibilidade grande, nós temos que ter os direitos desses garotos. não podemos viver em função de 10%, 20%, fazer o atleta e o atleta depois abandonar o Corinthians, que é o que acaba acontecendo sempre. E nós temos aqui o Roque para dar mais algumas situações, falar sobre arena, sobre o parque ecológico, para dividir um pouquinho. Bom, eu só queria voltar ao que o Paulo falou, da importância do parque ecológico. O parque ecológico, ele, o nosso seteiro do parque ecológico, lamentavelmente está na mesma situação nos últimos cinco anos. O clube fez um monte de obras nesses últimos cinco anos, mas não se deu a prioridade para o parque ecológico, e que deve ser dado. Então, o que o Paulo colocou aqui, é que dentro dessa situação financeira difícil que nós vivemos, o que tiver de centavos, nós vamos investir no parque ecológico para ele ser o centro de treinamento profissional. Lá funcionará só o departamento profissional. E como ele disse, é um centro de treinamento de qualidade, que tem todas as condições de ser um treinamento de qualidade. Segundo, ao transferir o futebol para o parque ecológico, nós vamos ter que repensar o parque de São Jorge, inclusive o estádio que está lá, que é antigo, que é o Alfredo Schurig, repensar num projeto de reconstrução daquela área, porque nós não podemos imaginar que aquilo ali virá algo barato, ou algo não utilizado. O Paulo acaba de dizer que em Itaquera nós precisamos duplicar. Não há dúvida que Itaquera foi um grande salto para o Corinthians nas categorias de base. Não é à toa que o time ganha sempre nas categorias de base. Agora, só há sentido nas categorias de base se o clube tiver todos os atletas na categoria de base com 100% dos direitos econômicos. Não é possível você imaginar que nós tenhamos atletas na categoria de base com 16, 15 anos dividido com parceiros financeiros. O que não quer dizer que o clube não tenha uma parceria estratégica e não tenha relações com os procuradores, etc. Agora, a propriedade, que é uma palavra que não deve ser usada, porque atleta é gente e não tem sentido falar propriedade, mas a propriedade dos direitos econômicos deve ficar para o clube. O que quer dizer é o seguinte, nenhum jogador que vier para o departamento profissional virá se não for 100% do clube. Essa é, como o Paulo diz, é uma briga para mais de método, porque está instituído no futebol brasileiro que as categorias de base foram rifadas e, em geral, funcionam em todos os clubes, os mesmos. E, agora, nós não vamos fazer assim, porque tem que um clube do tamanho do Corinthians enfrentar e dizer o seguinte, ou o atleta vem para aprender a jogar, jogar o sub-15, o sub-infantil, juvenil, essas sete junho, essas classificações aí, e, portanto, se preparar para a vida dele, e ele é do clube. Depois nós vamos fazer contrato, queremos que ele tenha sucesso. Agora, não pode o clube dividir o que seria os bônus da categoria de base. que, na verdade, é que é o calborano. Então, este é algo importante. Só sobe jogador profissional se for totalmente do clube. O que implica dizer o seguinte, como o Paulo disse, a categoria de base vai ser profissionalizada. Nós queremos só profissionais. profissionais de forma que, quem já chega lá, o sujeito chega assim, olha, eu sou da empresa tal, muito bem, você procura outro clube. Aqui você vai jogar no sub-15, no sub-tal. Se você for do Corinthians. Nós estamos até a exemplo, o CIFAC dá um apoio ao CIFAC. O CIFAC, para quem não sabe, é um centro de rodos associados. sempre mantém, em média, 600 garotos. São formados os times de categorias de 11 a 17 anos, um campeonato interno, que daí sai uma seleção para disputar o Interclubes. E dessa categoria, assim, custa bom para o Corinthians, que hoje é banida do Corinthians, desde a época do Amílio, que agora é no final, e nessa administração. Saindo jogadores como o Ronaldo Zé Linha, o Jair Melo e tantos outros. Então, nós vamos querer fazer também o CIFAC para o vôlei, para o futsal, para o basquete, dar uma integração do associado com o clube e podemos angariar mais sócios. Se não deram jogadores, não deram atletas, pelo menos vai ter uma parte social que não está na rua procurando besteiras, estarão dentro de um clube, que essa é a função do clube, realmente. Só para explicar aqui, tudo que nós estamos falando, em linhas gerais, estamos nesse material que vocês estão recebendo. Nós estamos falando para dar mais ênfase e mais calor às questões. E, de uma certa forma, dão uma prioridade. Mas está tudo no que vocês estão recebendo. E vamos fazer um clube, uma expansão em Itaquera, porque aquela região há muitos turintianos, e ali temos que fazer um parque aquático, escolinhas e também respeitar o torcedor para assistir os treinamentos ali. Aliás, nós temos obrigação, como o Paulo diz, de nos integrarmos com a comunidade e esse é o nosso objetivo. Até por questão do terreno lá ter sido dado incomodado com as finalidades também. Dentro do clube, conseguindo já terminar o prioritário que seria o parque ecológico Itaquera, nós vamos fazer a Arena Corinthians ali dentro, o parque São Jorge. porque hoje o desenvolvimento daquela região da Zona Leste, o tapuapé, o poder aquisitivo aumentando, e você não tem ali lugares praxosos, o futebol se encaixa muito bem, e gera uma nova receita, como é o Store, vários lanchonetes, enfim, tudo aquilo que seja comercial. Mas o grande negócio nosso é a valorização da marca Corinthians. O Corinthians, ela tem, na sua grande essência, 30 milhões de abnegados, e não é bem explorado. Não se faz pesquisa para conseguir levantar a receita do Corinthians. Nós vamos procurar franquias, parcerias, para fazer com que o Corinthians responda por mais de 50%, que hoje, isso vem na televisão, essa receita. Estado como o Paraná, por exemplo, muito mais colinitiano do que o próprio Atlético, a própria Curitiba. Nós temos muitos Paranás do Brasil, tem que ser muito bem desenvolvido. E ali no Corinthians, por aquela área toda que o Corinthians tem, de um metro quadrado, caro, nós temos a intenção de construção de um shopping com um grande supermercado para dar receita ao Corinthians, e ali ter as lojas, boliches, lan house, tudo aquilo que pertence a um shopping, e anexo a esse shopping, criar um clube indoor, onde os associados terão a tranquilidade de fazer os seus esportes em um clube moderno, eficiente, e não teremos problemas para angariar novos sócios. veja de tudo isso que o Paulo falou, está colocando aqui, que é muito bem colocando, a questão essencial é o departamento do futebol profissional ter um centro de treinamento de qualidade. a hora que nós tivermos um centro de treinamento de qualidade no parque ecológico, podemos mudar a cara do parque de São Paulo, com tudo isso que foi colocado. Mas isso daí pressupõe que o futebol profissional esteja no CT do parque ecológico, e o futebol amador no CT de Itaquera, que é um grande CT, aliás, é o melhor CT que tem, embora a imprensa não goste de falar isso, mas é o melhor que tem, é o melhor preparado, é um ótimo CT, não compara com os outros aí, viu? Mas ele precisa ser triplicado, duplicado, triplicado.